Onde amor que ainda dá tanto, vamos realizar o nosso casamento Aquela rua que brilha no céu, vai clarear nossa lua de mel Vão tempo, vamos dar o nosso jeito Jouninho Cidês Aquela rua da turma que você usava, você tinha em toda madrugada Você deitava no meu colchão, trazia amor e não tinha solução Não sei que quando é de grande tempo, desculpa pra ficar tudo perfeito Vão tempo, vamos dar o nosso jeito Onde amor que ainda dá tanto, vamos realizar o nosso casamento Aquela rua que brilha no céu, vai clarear nossa lua de mel Vão tempo, vamos dar o nosso jeito Aquela rua que você usava, eu sentia em toda madrugada Você deitava no meu colchão, trazia amor e não tinha solução Eu sei que quando é de grande erro, me desculpa pra ficar tudo perfeito Vão tempo, vamos dar o nosso jeito Volte amor que ainda dá tanto, vamos realizar o nosso casamento Aquela rua que brilha no céu, vai clarear nossa lua de mel Onde amor que ainda dá tanto, vamos realizar o nosso casamento Vamos realizar o nosso casamento Aquela rua que brilha no céu, vai clarear nossa lua de mel Onde amor que ainda dá tanto, vamos realizar o nosso casamento O que o chama da boca? Faço a vocês, tem um jeito Vamos na mão A paixão Com certeza é a melhor A melhor festa, a melhor vez de vaquero Em todos os tempos, vigésima vez de vaquero A cara boa É tradição, já sou trinta anos Quando ela usa salto 15, eu sou o autor de bota Ela é uma patricinha e eu sou o raqueiro da roça Mas bem que apaixonei, tens o jogo se ver Ela já tá na vaquejada, só pra ver Ela usa salto 15, eu sou o autor de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas bem que apaixonei, tens o jogo se ver Ela já tá na vaquejada, só pra ver Ela é um vaqueiro feito eu, cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremiu Ela era patricinha, vestidinha, não vai pra ver Mas tudo isso, eu ia ter me conhecido Ela é um vaqueiro feito eu, cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremiu Ela era patricinha, vestidinha, não vai pra ver Mas tudo isso, eu ia ter me conhecido Eu sou o raqueiro da roça Mas bem que apaixonei, tens o jogo se ver Ela só tá na vaquejada, só pra ver Ela usa salto 15, eu sou o autor de bota Ela é uma patricinha e eu sou o vaqueiro da roça Mas bem que apaixonei, tens o jogo se ver Ela só tá na vaquejada, só pra ver Eu era um vaqueiro feito eu, cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremiu Ela era patricinha, vestidinha, não vai pra ver Mas tudo isso, eu ia ter me conhecido Eu sou o raqueiro feito eu, cavalo igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração tremiu Ela era patricinha, vestidinha, não vai pra ver Mas tudo isso, eu ia ter me conhecido Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, ah, 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 ah Vai, 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 vai Ah, 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 ah Oh, trem boa Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vejo em ti uma princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro É igual a você na mãe Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu bem Eu campo nas vaquejadas Porque ela tá também Olha o nome de Deus e Deus Ela tá pra você, meu bem Ela lutou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro e vou também Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Sou vaqueiro e vou também Leorce, a marca que me veste Que mulher maravilhosa, Laelida demais O princesa, sua beleza satisfaz Serra e a do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, este é a mala de Deus Seu corpo das oqueijadas, porque ela tá também Foi o dó que Deus me deu, canta pra você, meu bem Se é uma multa no cavalo, você me convidou também Se é rainha do vaqueiro, sou o vaqueiro e vou também Se é rainha do vaqueiro, eu sou o vaqueiro e vou também Se é rainha do vaqueiro, eu sou o vaqueiro e vou também Ô, ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô, ô Ô Ô, ô Ô, ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô, ô Ô Ô Ô Ô Bola Luindo! Ô, Baxinho! Sucesso no » Baqueirozé« de reebol-rebol E quando vocês — — as coisas — é utilizados Vai! Vai! Aê, Itapolazão! 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 Itapolazão! Aê, 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 Itapolazão! A meus iludidos, o que é que eu faço? Seu papão foi um delenco em ver Acaso está passando No dia do seu amor, não se oculta Achei que era o sonho, mas era real Mas eu se desculpou Falou coisas sem sentido Nada pra uma mão Eu não entendo Na sua merce de amor Você falou Eu falo com amor Mas eu se irá afastando Se você me brigou de amor Me deixou de lado E agora me deslubindo o que é que eu faço? Seu papão foi um delenco em ver Acaso está passando E meu filho, o resto do seu amor Faz um pecado Se você me brigou de amor Me deixou de lado E agora me deslubindo o que é que eu faço? Se a mamãe foi o meu Eu foi o meu Acaso estou cansado Dependendo E agora me deslubindo o que é que eu faço? Se a mamãe foi o meu E agora me deslubindo o que é que eu faço? E agora me deslubindo o que é que eu faço? Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada E agora me deslubindo o que é que eu faço? E agora me deslubindo o que é que eu faço? E agora me deslubindo o que é que eu faço? Eu não tenho nada Eu tô vendo, vendo o corpo Daí que não Juro que é de pé não se passa Mas na madrugada vendo o corpo Era só um lance, uma distância O corpo era sua dimensão E o nosso convidado era não ligar Mas tô sentindo falta Com uma rotada língua pela sala Cheiro de amor Cheiro de amor Ela saiu na madrugada O que tava errada Na mesa estarada O que é pra lhe encontrar Vai me ver me procurar Então vai me ver me procurar 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 Ela bate, ela bate o bumbum no paredão Filho de princesa, mais uma música Que fala de amor O sucesso do Aquino vai acabar com a voz Ela não quis deixar a sua vida de princesa Pra viver junto com o vaqueiro na pobreza Ela não quis Ela não quis deixar a sua vida de longe Abandonar o amizade do princípio Mas todo dia eu te olhei pra ela Tô uma casinha sem pisar num pedaço Mas ela me disse que não era A vida de longe que ela tá me esperando Me disse adeus Eu não quero nada com o vaqueiro pé rapado Não nasci pra viver no cheiro do gado Vou procurar alguém melhor pra me convidar Me disse adeus Não porque não sou doutor nem engenheiro Que não existe casamento sem dinheiro E sei que fosse a princesa do vaqueiro Pois era uma vida Ela não quis deixar a sua vida de princesa Já vim ver junto com o vaqueiro na pobreza Ela não quis deixar a sua vida de princesa Ela não quis Ela não quis deixar a sua vida de longe Abandonar o amizade do princípio Ela não quis Eu não quis deixar a sua vida de longe Eu não quis deixar a sua vida de longe Eu não quis deixar a sua vida de longe Eu não quis deixar a sua vida de longe Eu não quis deixar a sua vida de longe Eu não quis deixar a sua vida de longe E sei que foi-se a princesa do vaqueiro Mas a mulher era banida E que banida, viu? É o nome da semana que foi de evento Hoje é só Prefeitura Municipal de Tacarabro Trigésima missa do vaqueiro Praça todos vaqueiros Classe vaqueira Tamo junto, me juraram Olha só, eu sou O matuto do sertão Criador na roça Me limita no chão Amassador de burri, cavalão bravo E quem jogava lá Se não tava levantado o chão Sou eu, sou O matuto do sertão Criador da roça Me limita no chão Amassador de burri, cavalão bravo E quem jogava lá Se não tava levantado o chão A vaqueira não tá em alta no Brasil E o vaqueiro explodiu Mas em toda a festa de gado É o melhor dispensar no comentário Eu sou filho do mato Anota o meu recado Rio, sou eu, sou eu O matuto do sertão Criador da roça E de pé no chão Amassador de burri, cavalão bravo E quem jogava lá Se não tava levantado o chão Sou eu, sou eu O matuto do sertão Criador da roça E de burri, cavalão bravo E quem jogava lá Se não tava levantado o chão E quem jogava lá Tem todo canto que o vaqueiro passa Meu sonho caiu na graça Galera aplaudiu Sempre tocando E todos os paradões É o melhor do sertão Anota o meu recado Rio, sou eu Sou eu O matuto do sertão Criador da roça E de pé no chão Amassador de burri, cavalão bravo E quem jogava lá Se não tava levantado o chão Sou eu, sou eu O matuto do sertão Amassador de burri, cavalão bravo E quem jogava lá As ponta de bota no chão Amassador de burri, cavalão bravo E quem jogava lá O matuto do sertão Valeu Criador na roça, menino de pé no chão Lançador de burrica, valor bravo Porque eu jogava o lasco, tá vivo, tá no chão Sou eu, sou eu, bato tudo no sertão Criador na roça, menino de pé no chão Lançador de burrica, valor bravo Porque eu jogava o lasco, tá vivo, tá no chão Roquejado tá em alta do Brasil Roqueiro escutivo, e com o lasco, tá brigado É o melhor, dispensando o comentário Eu sou piúdo, mata, mata, meu regado Sou eu, sou eu, bato tudo no sertão Criador na roça, menino de pé no chão Lançador de burrica, valor bravo Porque eu jogava o lasco, tá vivo, tá no chão Sou eu, sou eu, bato tudo no sertão Lançador de burrica, valor bravo Porque eu jogava o lasco, tá vivo, tá no chão Eu sou eu, bato tudo no sertão Lançador de burrica, valor bravo Porque eu jogava o lasco, tá vivo, tá no chão Lançador de burrica, valor bravo Fui criador na roça, menino de pé no chão Lançador de burrica, valor bravo Porque eu jogava o lasco, tá vivo, tá no chão Lançador de burrica, valor bravo Puxa aí, vai, puxa aí, vai Tudo parecia, mas não era um sonho Era tão real Quando toco os seus rádios giram Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou entregar Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é ela A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é ela A minha linda cinerela Já faz muito tempo que eu não sei o que é ela A minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é ela A minha linda cinterela E tudo parecia, mas não era um sonho Era tão real Quando toco os seus rádios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é ela A minha linda cinterela A sua linda cinterela E a sua catacarado E todo junto com o baguém no sangue ao tabu Falando de amor Trigésima missa do vaqueiro Puxa aí Ohô Vaqueiro da Zona Val Meu parceiro, Rianinho Batalha Amida aí Eu sei que é difícil Se um vaqueiro se apaixonar Eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar O motivo eu já sei Por causa da minha felicidade Mas só que ele não deixa ela Sair da cidade Eu moro na zona rural E a nossa faculdade Sempre tá na cabeça É que a família dela Diz que não me aceita Porque eu sou um vaqueiro Na zona rural Eu vou tocar Canto pela cidade Eu vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É da família dela Se nada é ser Porque eu sou um vaqueiro Na zona rural Eu vou tocar Canto pela cidade Eu vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil Eu sou um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo Pra ela me deixar E o pai dela se apaixonar Canto pela minha felicidade E o pai dela vem pedindo Eu sou um vaqueiro se apaixonar Eu sou um vaqueiro se apaixonar Eu sou um vaqueiro se apaixonar E o pai dela se apaixonar Eu sou um vaqueiro se apaixonar Eu sou um vaqueiro se apaixonar Eu sou um vaqueiro se apaixonar Eu vou tocar Eu tenho que viajar Trabalho a luz de você Vou dar saudade apertar Eu ligo pra meu bem-querer Trabalho a coração Do que a gente viveu Trabalho a minha paixão Eu sou tanto seu Eu vou buscar meus sonhos Estou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Vaga de tristeza Deus vai me guiar Trabalhar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Não é pra chorar Não é pra chorar Não é pra chorar Tudo vai dancer com certeza O coração do que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Não vou buscar meus sonhos Estou na mão de Deus Segundo a minha vida, meu amor Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Não vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Não vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não vou fazer Acabou o meu coração, eu sou todo meu amor Estou no estado, se tá mal Estou no estado, se tá mal Que a gente briga e volta cedo ou mais tarde Se a rola e se preocupa Pra quem quer sair Na rola e na cidade se destrair Pra terminar a noite Vamos pra fazenda A piscina não fala E a gente faz amor Já não importa quem errou E passou, passou Já não importa quem errou E a gente faz amor Não é pra chorar Já não importa quem errou Já não importa quem errou Já não importa quem errou Os tomos estados, se tá mal Que não dá nada A gente tá precisando de amor Precisando de alguém que sabe que sou eu Todas as mulheres já sabem Que a gente briga e falta esse dor mais tarde Se a alma e se performa A gente sai da rua na cidade e se destrair Pra terminar a noite vamos pra fazenda A piscina não foi a lua, não passa lá E a gente faz amor, meu amor Já não importa quem errou O que passou, passou, meu amor Já não importa quem errou E a gente faz amor, meu amor Já não importa quem errou O que passou, passou, meu amor Já não importa quem errou A gente faz amor Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É, senhor! E na sala das horas tô pela cidade Saindo aos amigos pra mim está aí Você me ligou e eu estou com saudades Quanta falsidade Deixa aprender a mentir Hoje sem você nunca é tão difícil Mas brincar de amor não dá Nesse jogo eu tô fora Adrian Nogueira É a mesma chave quando é sexta-feira É pra reverberto É que é bom acabar Alô, Luiz Mário! Tô verdadeiro igual ao meu Vai! Tô verdadeiro igual ao meu Tô verdadeiro igual ao meu Prazer pra me distrair Você me ligou e eu estou com saudades Quanta falsidade É se aprender a mentir Hoje sem você nunca é tão difícil Quando a minha mão não vai descer o que eu vou parar Só briga de paixão e quando é sexta-feira Corre, bebê, bebê, é boa, não vai Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério se nunca me for Amor falsificado que não quer sou eu Corrindo a te encontrar o verdadeiro igual ao meu Eu te levando a sério se nunca me for Amor falsificado que não quer sou eu Corrindo a te encontrar o verdadeiro igual ao meu Ui, gente Rola, 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 rola O espirazo do rai O espirazo do rai Vai, 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 vai Eu te abraço do rai, sempre fui te abraço do rai Eu te abraço do rai, sempre fui te abraço do rai E por favor Vai, vai, vai Música 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 Maixo, maixo, maixo Música Olha o piricado do vair Olha o piricado do vair Olha o piricado do vair Tá todo mundo fazendo, piricado do vair Olha o piricado do vair Olha o pene gato, vem Olha o pene gato, vem Tá tudo fazendo pene gato Chama, chama Almoçou de maldote, meu raqueno, vem Olha o pene gato, vem Olha o pene gato, vem O pene gato, vem Tá tudo fazendo pene gato, não vai Olha o pene gato, vem 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 Tá tudo fazendo pene gato, vem Tá tudo fazendo pene gato, não vai Quando é que o bai chegou, o bai chegou O bai chegou, está no meio do salão O bai chegou, o bai chegou O pré chegou E tá no meio do sotao Olha o pinicado do Zay Olha o pinicado do Zay Manuel, só faz o pinicado No Zay Inscreva-se no canal! Olha o pinicado do véi Chegou, o 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 vé O Benigado do Bahia 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 Legenda Adriana Zanotto